Fala galera, Slack e Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje estamos com o microfone lapela aqui para melhorar a rotina, o vídeo. A gente vai falar hoje de duas coisas, cara. Do Elon Musk, Twitter, três na verdade, né? Elon Musk, Twitter e o cu. É, o cu está sendo aberto para todo mundo agora, não só para a Índia. Olha galera, vamos começar pelo Twitter, né? Por exemplo, a parada que deu lá o Elon Musk, ele está sendo um pau no cu, basicamente isso. Se pensou 50% dos funcionários do Twitter, muito pai de família, mãe de família. Complexo isso, né? E investiu muito dinheiro onde eu acho que não tem como ter retorno nessa parte aí, né? Porque o cara pagou 44 bilhões de dólares. E sendo que o negócio valia 8 bilhões, não tinha lucro, não sei por que diabos ele fez esse vencimento tão alto, né? Porque os caras estão ali, cara, não é pela liberdade, como ele fala, né? Ele, ah, é pela liberdade, coisa errada, não. Ele achou que dá para ter um modelo de negócio bom como o Facebook, por exemplo, né? Se a gente comparar o Facebook com o Twitter, o Twitter está na décima posição de questão de rede social, né? E o Facebook está na primeira, né? Só que o Facebook soube fazer um processo de lucratividade, né? Enquanto a parte do Twitter está difícil, né, cara? Os caras estão só com o anunciante, etc. Aí tem aquele tweet blue lá que ele tentou botar aquele selo de verificação. Um monte de gente se fingiu por o selinho oficial lá, por imprensa. Teve uma empresa lá que, pô, não lembro se era uma insulina lá, não sei o que que era. Caiu na bolsa, né? Deu uns bagulhos muito loucos com aquele selo de verificação. Para todo mundo ter voz, etc. É que é legal essa parte aí, né? Porque eu acho que toda pessoa, por ser única, tem que ter um selo mesmo verificado, etc. Mas envolve outros processos aí, né? Mas, enfim. Tem que esperar para ver o que vai dar. Eu acho que o Twitter cair não vai cair, não. Mas que o Elon Musk esteja fazendo besteira aí. Cair não vai cair, o Twitter. O Twitter vai continuar. E a galera migrou, né? Tentou migrar para outra plataforma de microblog aí. A galera tentou o Macedon. O Macedon é federado. Só que o Macedon, a galera, pelo que eu vi, né? A galera achou meio difícil. E a parte do difícil é o quê? É realmente as redes, né, galera? As redes do Macedon é complicado. Por ser federado, tem muita rede para tu escolher. Então tem gente que não entende o que é federado, né? Porque o federado é tipo e-mail. Entendeu? O e-mail, você pode estar no Hotmail, eu no Gmail, no RiseUp, etc. E a gente se comunicar, né? Isso é federado. É cada um na sua plataforma para a gente fazer a comunicação entre si. Então o Macedon é dessa forma. Só que realmente ele é complexo, num olho leigo, tá? É para fazer acesso. Então a galera achou meio muito difícil e foi para o cu. Eu abri meu cu lá também para testar, né? Para quem não sabe, é K-O-O. Só que o 2-O em inglês, a gente acaba falando KU, KU. Então a galera, os brasileiros foram lá testar o aplicativo. Só pela zoeira mesmo, pelo nome, né? Próprio KU. E vou aplicar um aplicativo indiano, né? Uma startup indiana. E recadou 200 milhões de dólares para tentar ter um giro, né? Então tem os seus bugs, pelo que eu vi. Estava até descobriu um bug, um bug no Mobile. Vou botar aí na descrição para vocês, depois dá uma olhada, o link. No Mobile não, perdão. No Microsoft, eu achei um bug. E os caras estão tentando resolver, né? Então basicamente, cara, os brasileiros, eles migraram para essa plataforma, que é fechado, então foda-se, né? Também não estou nem aí para a plataforma. Mas migraram para a zoeira. Então acho que não vai ser uma plataforma séria. Infelizmente, né? Infelizmente, né? E infelizmente, a startup indiana, eles estão trabalhando bastante para arrumar bugs. Até aconteceu um negócio com o Felipe Neto lá. Ele foi hackeado pela questão do ATP, One Time Password, né? Conseguiu hackear lá, eles deixaram uma brecha nessa parte. Aqui é um password descartável. E tomou uma gringa. Então aí a galera ficou meio assim com o aplicativo, né? Mas a galera ficou meio assim, pé atrás. Então enfim, cara, eu acho que não vai ser tipo Telegram, porque a galera do WhatsApp vai para o Telegram, né? Vai ser mais uma zoeira mesmo pelo nome. A galera está testando. E é isso, não vai passar disso. E fica a minha dica do Maceodão, né, galera? Acho que o Maceodão, eles deviam... Eles deviam tentar fazer um processo. Eu não sei se eles têm esse processo, que eu até estou usando ultimamente o Maceodão um pouco. Mas não cheguei a ver esse processo, que a gente já conhece sobre a questão de escolher uma rede, etc. Mas eles deviam fazer uma coisa mais, como posso dizer, simples, né? Simplória para o leigo, entendeu? Para eles chegarem assim, escolher um servidor. E a própria plataforma escolhe um servidor para a pessoa, entendeu? Já que é federada, se a pessoa quiser escolher, ela pode escolher um servidor. As pessoas que não são tão legras, entendeu? Então eles deviam... Eles deviam fazer esse processo para deixar... Perderam a chance, né, mano? O Maceodão perdeu a chance pra caralho agora de ficar em alta, né, cara? É muito usado aí para o programador e pessoas que curtem software livre, tecnologia. Mas perderam a chance de ser o aplicativo mais abaixado aí de... Da Apple, da Play Store, enfim, pessoas gerais aí perderam a chance agora. Infelizmente, cara. Então fica a dica para o Maceodão, né? Arrumar esse processo para deixar mais simples ainda a parte de ingressar na plataforma. Os bilionários têm que parar de ser assim, de achar que deu certo uma coisa ou outra. Porque ele é do ramo de tecnologia, mas não tem nada a ver com rede social, né? Tem que parar de achar que tudo vai dar certo, tudo vai jorrar ouro do buraco, entendeu? Não é bem assim que funciona, né? Cada um na sua área, cada um tem que ser experto na sua área. Então ele é bom no que ele faz lá na... Mandar foguete aí, pegar os carros elétricos. Então ele é bom nisso e tem que continuar nisso, né, cara? A liberdade que ele quer proporcionar, a gente sabe que é meio limitada, é meio que mentira. Porque é porra nenhuma, né? Mas é só para falar que, na verdade, ele quer... Tentar lucrar para caralho com a plataforma. Quero ver como que ele vai lucrar agora. A gente vai aguardando o processo aí, tá? Falei pra caramba, mas era só um vídeo de teste mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Se você curtiu esse modelo de vlog aí dirigindo. Se inscreva aí e abração. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.